A Academia dos Juristas Católicos Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte, a AJUC-BH, é formada por juristas, advogados, membros do Poder Judiciário do Ministério Público e professores. O objetivo do grupo é refletir sobre os desafios da aplicação da legislação e dos institutos jurídicos. A AJUC foi criada e é presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor. Este mês, ela está completando um ano. E quem conversa com a gente sobre os trabalhos da AJUC é seu diretor-presidente, o professor Marciano Seabra. Bom dia, Marciano. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia. É um grande prazer estar aqui na TV Horizonte, na Rede Catedral, para falar da Academia. É um prazer. Prazer é nosso, uma alegria também. Marciano, qual é o objetivo principal da AJUC? Pois é, Moninha. Você, nessa introdução muito boa que você fez, você já deu algumas dicas. O objetivo de Dom Valmor, quando criou há um ano a Academia, é criar essa ponte entre a diocese e a sociedade civil, mais especificamente o meio acadêmico, o meio judicial, o meio da academia jurídica, propriamente dito. Então, nós reunimos professores, professores da PUC Minas, professores da Escola Superior Dom Helder e outras faculdades de Direito da UFMG, para poder realmente trabalhar a legislação atual, os desafios da legislação atual, num momento muito crítico para o Brasil, né, Moninha? Então, em 2020, quando a AJUC foi criada, já se colocava um momento atual de riscos à democracia, de riscos aos direitos humanos, de crescente, a gravidade crescente do problema da fome, do problema do acesso à terra. Então, surge essa ideia de um grupo de juristas católicos humanistas, né, comprometidos com a doutrina social da igreja, com as propostas da Arquidiocese de Belo Horizonte, para fazer essa ponte e constantemente estar fazendo eventos, fazendo cursos de formação e debatendo esses temas tão importantes com a sociedade. É, tão importante mesmo. Marciano, como vocês têm desenvolvido esses trabalhos, já que começaram em meio à pandemia? Isso atrapalhou? Isso fez alguma diferença? Olha, eu, nesse caso, né, como em muitas outras situações da nossa vida, eu creio que a pandemia trouxe realmente problemas, prejuízos e também trouxe ganhos. Então, por exemplo, a gente não pôde ainda fazer um evento presencial com muitas pessoas para poder mostrar a academia de uma maneira mais, assim, digamos assim, efetiva. Ainda não tivemos essa possibilidade. Por outro lado, as reuniões, né, são facilitadas. Nós fizemos muitos eventos online, fizemos palestras, como eu vou detalhar depois, fizemos seminários. Então, eu diria que foi um misto, né? Por um lado, a gente sente falta, né, de um contato físico, presencial com as pessoas, tanto com os membros da academia quanto com o público externo, que tem acesso aos nossos seminários, aos nossos eventos. Mas, por outro lado, as reuniões da diretoria e também os eventos online, podendo, por exemplo, contar com pessoas que estão fora de Belo Horizonte, também é muito bom. Marciano, qual que é a avaliação que você faz desse primeiro ano? É, Moninho, eu acho que foi um primeiro ano abençoado, né, também com tantas pessoas especiais, com o Dom Valmor, com o Dom Giovanni, com o Dom Vicente, com o Dom Mol, e com esse espírito, realmente, de contribuir para esse momento tão difícil que o Brasil vive, é um primeiro ano muito positivo. Nós, focando na doutrina social da igreja, primeiro oferecemos um curso dado pelos bispos aos membros da academia, no primeiro momento, depois oferecemos um curso aos membros externos, pessoas interessadas, fizeram, 48 pessoas fizeram esse curso de formação da doutrina social da igreja, constituímos duas comissões internas, uma voltada para o direito urbanístico e socioambiental, que fez um evento muito interessante no início desse ano, sobre mineração e sustentabilidade, né, os crimes de Mariana, de Brumadinho, as repercussões jurídicas, fizemos, trabalhamos isso, também fizemos um evento importante sobre laicidade do Estado atual e riscos aos direitos fundamentais. Vamos ter um evento, no final do ano, sobre dois temas importantíssimos, um, o acesso aos armamentos, o acesso à população às armas de fogo, que é um tema explosivo, né, para usar uma metáfora, e vamos tratar disso, e também da situação periclitante dos moradores de rua em Belo Horizonte e região. Então, vejam que nós conseguimos, no primeiro ano, fazer vários eventos sobre temas sensíveis, né, e, então, o balanço é muito positivo. Tivemos também, eu lembro aqui, uma palestra memorável com o professor Eduardo Suplicy e o nosso reitor, o reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Giovanni Maugues Marans, sobre a renda básica de cidadania, né, no momento, no ano passado, a gente lembra do auxílio emergencial, esse ano ele foi reduzido a um terço, a gente está vendo as notícias diárias de insegurança alimentar crescente, de aumento da população de rua, então foi muito interessante também essa palestra do professor Eduardo Suplicy, com a presença muito especial do nosso reitor. Eu acho que nós demos essa contribuição durante esse ano, pretendemos fazer muito mais, então, apontando, colocando o dedo em muitas feridas, assim, do direito, da legislação, e sempre com esse olhar, né, humanizador, humano, que é a nossa característica, que é a Academia de Juristas Católicos Humanistas. Maravilhoso, Marciano. Aqui, tanta coisa que vocês fizeram nesse primeiro ano, né, quando você fala que os bispos dão um primeiro curso, você percebe que as pessoas não conhecem, nem sabem o que é a doutrina social da igreja? Sim, foi muito interessante isso, acho que é, especialmente, Moninha, com as encíclicas do Papa Francisco, fica muito fácil ligar os temas, né, que vêm da doutrina social, nessa nova fase da doutrina social da igreja, com as encíclicas, por exemplo, o Laudato Si, Fratelli Tutti, então, nós percebemos, né, para quem conhecia menos, foi muito revelador o quanto o discurso do Papa Francisco nas encíclicas, por exemplo, é um discurso bastante acessível, né, é um discurso, é gostoso de ler, né, às vezes a gente tem aquela impressão de que vai ser um discurso difícil, cheio de coisas, assim, em latim, que a gente não vai entender, quando, na verdade, são temas atuais, são temas, são problemas da sociedade que o Papa Francisco aborda daquela maneira tão especial dele, então, mas nós percebemos isso que você falou, muitas pessoas, inclusive, do meio jurídico, e às vezes até ligadas a instituições católicas, como a PUC Minas e outras instituições, não tem essa dimensão, claro, compartilham os valores, mas não tem essa compreensão desses fenômenos, então, nós percebemos isso sim, inclusive, um outro aspecto que eu gostaria de dizer é que nós constituímos uma parceria entre a Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas e a Academia, um grupo de estudos e pesquisas sobre os aspectos jurídicos das encíclicas do Papa Francisco, então, um grupo de alunos, alunos da graduação em Direito, mas podemos ter alunos de graduação em outras áreas também, para poder realmente fazer esse estudo, né, claro, os estudos bíblicos são muito difundidos, mas agora seria um estudo das encíclicas, das encíclicas mais recentes do Papa Francisco, buscando aspectos jurídicos, buscando, digamos assim, um olhar jurídico sobre elas e o que elas podem indicar de caminhos, volto a dizer, para esse momento muito complicado que nós vivemos no Direito na sociedade brasileira. E, Marciano, qual ou quais serão os maiores desafios para vocês agora ou no próximo ano? É, eu acho que agora, nesse próximo ano, o grande desafio é entrar no segundo ano presencial, né, a gente, como eu te falei, a gente surgiu na pandemia e foi todo o tempo online, né, inclusive esse evento que eu mencionei sobre essas questões de direitos humanos, acesso a armamento e população de rua, vai ser também no formato online. Acho que o desafio no segundo ano é a gente chegar mais perto, digamos assim, do povo, né, fazer eventos presenciais, ter esse, porque isso certamente vai nos marcar, né, eu, por exemplo, tenho também, na PUC Minas, eu tenho um projeto de extensão de ir das escolas, de educação fiscal nas escolas públicas de Belo Horizonte. E quando a gente vai presencialmente, como nós fomos, a gente é transformado espiritualmente, aquele contato direto com o povo, com as crianças, com os adolescentes, a gente aprende tanta coisa. Acho que o que eu espero para esse segundo ano é que a gente possa voltar para esse mundo presencial com todos os cuidados, com todos os protocolos, mas isso vai dar, eu acho uma iluminação especial para esse segundo ano. É claro que o rumo é o mesmo, né, é um rumo de alertar a população brasileira, o meio jurídico brasileiro para todos os riscos que nós vivemos, mas eu acho que chegar perto realmente do povo, os eventos presenciais, olhando para a cara das pessoas, conversando com as pessoas, isso vai nos iluminar. Mas volto a dizer, a ideia é expandir esse grupo de pesquisa, esse grupo de estudos sobre as encíclicas do Papa Francisco, e continuar alertando a população brasileira. Ano que vem é um ano mais complicado ainda, é um ano de eleições, um ano de eleições, digamos assim, ameaçadas. Então, é continuar nessa pegada. Mas o mundo presencial, que é verdade que não vai ser exatamente igual ao que era antes da pandemia, né, mas eu acho que vai dar um toque especial, eu espero que ilumine o nosso segundo ano. Maravilhoso, Marciana, assuntos tão importantes, tão relevantes, que coisa boa, viu? A gente vê isso acontecendo, mesmo em pandemia, que bacana, que Deus abençoe muito vocês. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou alguma coisa que não foi falado? Eu gostaria de dizer que a gente atua em parceria com a Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, está sempre em parceria com a gente, e que a academia faz parte do Vicariato Episcopal para ação social, política e ambiental da Arquidiocese. Então, essas incursões, esses movimentos da Arquidiocese nessas áreas ambiental, política, junto com outros órgãos da igreja, nós estamos inseridos nisso. Então, nós também fazemos essa ponte ligando, especialmente, como eu disse, à academia jurídica e ao meio jurídico. Mas nós fazemos parte dessa equipe maior da VASPAN, como é chamada na Arquidiocese. Maravilhoso. Lembrando, gente, o Instagram está na tela, arroba ajuchabh. Ajuch, A-J-U-C-H-A-B-H. Isso, correto, Marciano? Exatamente, Marinha. Obrigado. Marciano, muito obrigada por sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe imensamente vocês, viu? Amém, você também.